O meu vizinho japonês, três meses atrás, ele deu um monte de peixe para os meus filhos. E ele falou assim pra gente, né? Pra eles, né? Esse peixe, ele não precisa de aquário com bombinha cara. Esse peixe, ele precisa de um vasilhame e deixar ele lá fora, fora de casa. Porque vai tomar sol, vai ter ar e o sol e o ar vai fazer oxigênio na água pra ele. E o peixe tá até hoje vivo. Eu não acreditei, na minha teoria é que todo peixe precisa de um aquário com bombinha. Mas ele falou que não. Porque ele já faz essa criação faz tempo. E hoje, todo dia, as crianças acordam, as crianças da peixe, troca água, sempre lá fora. Nunca, o peixe nunca dormiu desde casa, sempre dormiu lá fora. E hoje eu acordei e dei uma olhadinha, o peixe tá com a costa desse tamanho. Só tomei até um susto, só um peixe nobre. Eu fui dar uma olhadinha lá, tomei até um susto. E já vai fazer mais de três meses. Eu achava que o peixe, um dia só dentro de casa, sem oxigênio, já morria. Então lá fora, o japonês, ele não erra não, né? O japonês, ele já tem essa cultura antes de Pedro Alves Cabral descobrir o Brasil, né? Então, eu vou dar uma olhadinha lá e mostrar pra vocês. Vamos até o finalzinho lá do vídeo que vocês vão ver, hein? Esse é o acolho da Evelyn. Tá, aí os peixinhos. Tá, aí os peixinhos. Comidinha. Comidinha. E uma tenda, pô. Os pássaros vão pegar.